Fala pessoal, é Neas Nascimento aqui, trazendo um vídeo interessante que eu já não gravava há algum tempo sobre criptomoedas Bitcoin. O Bitcoin, por que eu acredito que ele pode fazer um movimento explosivo nos próximos dias e por que, por exemplo, eu estou comprado em Bitcoin. Eu tenho alguns Bitcoins e não os vendo. Estou segurando, eu não digo Bitcoins inteiros, em algumas partes de Bitcoin e não os vendo. Eu seguro, visando o que você vai ver nessa análise agora. Primeiro de tudo, por gentileza pessoal, clica no gostei e se inscreve para que o YouTube dê uma impulsionada nesse canal. Senão, realmente o meu canal vai ficar no limbo e nunca vai ter uma expressão grande aí. Mas se você se inscrever, nossa, isso sério, vai me dar aquele up, aquele boom de me ajudar realmente bastante. Então, vamos lá para a análise do Bitcoin. Por que eu acredito na forte subida dele? Primeiro, eu vou colocar aqui no gráfico diário para a gente ver o momento que o Bitcoin está. Vamos dar uma revisada no que aconteceu após o pico máximo em 69. 60, deixa eu botar aqui no incertinho. No trade in view está dando 69 cravado. Olha aqui, vai aparecer o máximo aqui em cima. Onde eu botar a barrinha? 69 cravado, então foi o máximo. Daquele momento em diante, olha o que tivemos. Antes disso, deixa eu colocar logo um indicador que eu vou precisar aqui, que é o MACD. Moving, Average, Convergence and Divergent. Média, Móvel, Convergente e Divergente. Aqui eu faço uma leve alteração. Deixa eu só fazer essa correção aqui rapidinho. O histograma, eu explico melhor sobre isso no vídeo sobre o assunto do MACD. E vamos dar uma olhada no que tivemos antes dessa queda. Antes dessa queda, vamos marcar aqui os dois topos com uma linha vertical. Vou marcar uma linha vertical nesse topo anterior ao último. E outra linha vertical neste topo, que foi o mais alto. Ok? E a gente dá uma olhada como estavam os topos do histograma no MACD. Esse topo que foi levemente mais baixo do que esse, mas foi mais baixo, esse foi mais alto. Esse topo mais baixo gerou um topo nessa altura. E esse topo mais alto do preço, se fosse a tendência continuar com força, muito provavelmente ele teria feito um topo mais alto no histograma do MACD. Mas não foi o que aconteceu. Ele fez um topo mais baixo no histograma do MACD. Isso é uma divergência clássica de baixo. Acontece que esse tipo de divergência, ele não é tão forte quanto se tivesse ocorrido o seguinte. Deixa eu só desenhar aqui rapidinho. Esses topos do MACD não teriam... Deixa eu mostrar aqui. Teriam sido mais fortes essa reversão, essa divergência. É só marcar aqui. Se não tivesse tido, por exemplo, se no meio dessa queda do MACD, ele tivesse feito movimentos para baixo aqui. Se ele tivesse caído, caído e entrado na seara negativa. Opa! E entrado na seara negativa e depois feito essa volta para cima. Então, se ele tivesse feito essa baixa aqui, essa baixa para baixo do nível zero do MACD, isso aqui teria sido uma divergência fortíssima. E essa queda estaria amparada no aviso que o MACD deu. Não aconteceu isso aqui, embora não seja obrigatório acontecer com a reversão vir. É só um sinal prévio. A reversão veio e a gente viu que o mercado caiu de R$69.000, chegando a uma baixa, a parte mais baixa depois dessa queda, de R$17.592. Então, se eu pegar R$69.000 menos R$17.592, eu tenho uma queda de R$51.000 no Bitcoin. Isso dividido pela máxima, para saber a porcentagem de queda, temos aí quase 75%, R$74,50 de queda de desvalorização do Bitcoin. Então, a desvalorização já ficou bastante forte. E agora, eu visualizo, deixa eu só ajustar aqui para ficar claro. Quando o preço caiu e chegou nesse nível, nessa baixa daqui, ele fez este fundo no MACD. Ok? Beleza. Opa! Aqui a gente não tem uma pura divergência. Apesar de algumas pessoas chamarem de divergência. Mas temos o seguinte, um outro fundo, no mesmo nível do primeiro. Vou até apagar esse quadradinho e esticar esse daqui. Esse outro fundo, vamos marcar agora com a linha vertical o primeiro fundo e o segundo fundo. Que foi esse, praticamente. Então, tanto esse quanto esse, temos um fundo no MACD, praticamente na mesma altura. Temos aqui esses dois fundos, praticamente no mesmo ponto, no MACD, no preço. E o MACD, temos fundos ascendentes, fundos maiores. E entre esses fundos, com essa subida do preço, o histograma, como você pode ver, passou acima da linha zero. Quando essa configuração acontece, é forte a chance de que isto aqui seja um fundo duplo. E se isto aqui é um fundo duplo, o que acontece? Qual é o conceito? Vamos voltar, vamos voltar um pouquinho pra cima. Qual é o comportamento de mercado por trás de um padrão de price action de fundo duplo? O padrão de comportamento é, vendedores trouxeram o preço até aqui, muitos deles realizaram o lucro, levando o preço pra cima, enquanto havia muita gente querendo a reversão e comprando. Novos vendedores trouxeram o preço pra baixo novamente, querendo que a tendência de baixa continuasse. Mas, em determinado ponto, esses compradores que queriam a reversão pra uma alta, atuaram novamente. Essa atuação novamente, a gente vê que aqui já poderia muito bem ter vindo uma alta explosiva. Não veio. Os vendedores, mais uma vez, tentaram empurrar pra baixo, não estão conseguindo levar o preço abaixo de R$19.000. E o preço começa a subir de novo, já com um fundo praticamente igual ao do MACD, um pouco acima, e já começa o preço a subir novamente. Este sinal, então, essa subida, mostra que, ou melhor, o indicador, o MACD, mostra que nesses dois pontos houve divergência. Divergência no cálculo do MACD pra força de queda. Aqui tinha muita força de queda. Quando ele sobe acima da linha de zero, essa força de queda dá uma diminuída. Quando ele tenta cair e não faz um novo fundo, aqui tem menos força de queda. E se, porventura, o preço vier pra um terceiro toque, se ele fizer isso aqui, e no terceiro toque ele começar a subir e o fundo nem sequer passar de zero direito, então você tem uma perfeita divergência, comprovando não um fundo duplo, mas um fundo triplo. O que seria um sinal mais forte ainda de que, finalmente, o Bitcoin poderia, e tem grande chance de acontecer, ter uma valorização como há muito, muita gente espera. Agora, essa é a minha visão pro Bitcoin, por isso e por outros motivos, claro, eu mantenho os meus Bitcoins na carteira. Não é recomendação pra você comprar ou vender, mas fica aí o alerta, caso você tenha uma estratégia pra isso. Porventura, o preço subindo, de fato, e confirmando essa análise, temos alguns níveis a considerar. Deixa eu apagar aqui o MACD. O primeiro nível que o Bitcoin pode bater com mais tranquilidade, nessa alta eventual, opa, acabei botando essa linha aqui de um lado só, peraí, é a linha horizontal. É o preço de 30 mil. Então, 30 mil eu colocaria como alvo inicial. Gente, isso dá uma valorização, saindo de 20 para 30 mil, uma valorização de 50%. Isso, claro, se vier com muita força. Outro nível, um pouco mais baixo aqui, que o preço pode marcar isso aqui com muita tranquilidade, é o 25 mil. O que já dá uma valorização de 25% do preço atual. Se o preço do Bitcoin sai de 20 mil pra 25, isso é uma subida de 25%. E se sai pra 30, que eu acho bastante provável, é uma valorização de 50%. Outro ponto muito bom é o de 40 mil. Deixa eu botar aqui. Tem o preço de 35%, intermediário, mas tem o preço de 40 mil, que foi resistência em 2021. Tanto, acho que, outubro, e foi resistência tanto em 2021 como em 2022. Uma leve resistência, mas um ponto que o mercado lembra. E aqui um suporte com pullback de trava. Então, 40 mil, ficou 39 ali, mas é só subir um pouquinho aqui. 40 mil é o próximo alvo. E aí, se o preço sair de 20 mil pra 40 mil, temos uma valorização de 100% do Bitcoin. Então, um investimento, por exemplo, de mil dólares, que seja, vai dar um lucro provável. Se o preço subir, vai dar um lucro de mil dólares. Um investimento, por exemplo, de 10 mil reais no Bitcoin, vai dar um lucro de outros 10 mil reais. Então, temos um espaço muito bom pro Bitcoin subir. Falando em termos de price action, existem, sim, alguns níveis que ele pode ter dificuldade de passar, como, por exemplo, essa linha tendência de baixa. Mas, uma vez superada essa linha, não há uma outra linha mais forte de baixa que atrapalhe, a não ser os níveis horizontais no caminho do 40 mil, que já seria uma valorização de 100%. E, 60 mil, presta atenção, se o preço chegar em 60 mil, que foi um pouco acima, que foi a resistência antes da última alta, acho que até um pouco mais pra cima dá pra gente considerar aqui os 61 mil, olha só a valorização, 60 mil menos os 20 mil são 40 mil. Isso dá o quê? 200% de valorização. Gente, é muita valorização. Se 100% é 40, 20% ele bate 60. 200%, ou seja, 10 mil reais vira 30 mil reais. Então, são cálculos simples com a grande possibilidade de acontecer do Bitcoin. Só quero fazer um último aviso, tá? O aviso de sempre de que isso não é recomendação. E, justamente por isso, por saber da incerteza do mercado, isso aqui fica só como um alerta, tá? A gente sabe, vocês viram agora, que esse suporte é muito forte. Vem segurando o preço aqui em 19 mil. Ok. Vou botar só ele aqui. Recentemente, o preço fez um padrão que eu fiquei de olho, acreditando que, de fato, poderia vir o rompimento e falhar o sinal do MACD. Que foi essas inside bars aqui, ó. Duas barras internas. Três barras internas. E o pin bar fazendo falso rompimento. Esse sinal perto de um suporte implica, muito provavelmente, num rompimento. Que não veio. Que não veio. Ele poderia ter vindo no primeiro dia, de preferência. Ou no segundo, caso ainda tivesse alguém em dúvida. Digamos assim, né? Acontece muitas vezes do sinal aparecer. Aguarda um dia, estourando dois, no terceiro ele despenca. Esse rompimento não veio. Então, se esse sinal falhou, eu acredito que é porque o do MACD tem mais chance de dar certo. Principalmente se o preço for negociado acima da máxima desse pin bar, ó. Então, veja como o mercado está apreensivo com esse valor máximo daquele dia. Quando, neste dia, acredito que foi final de setembro, deixa eu ver. No dia 27 de setembro, o Bitcoin chegou a valorizar. Subindo tudo isso, ele abriu aqui e chegou a estar aqui assim, ó. Muita gente acreditou que finalmente viria, como também acreditou nesse daqui, né? Só que logo em seguida o preço baixou, formando a frustração e aparentemente rompimento. Não aconteceu, como vocês viram. O mercado já está flertando com a máxima do pin bar. E se essa máxima, que é um valor importante, for rompida e tivermos um fechamento fora dela, eu acredito que vem a grande alta esperada. Essa é a minha visão para o Bitcoin. Se você quiser que eu traga outra análise de outro ativo, de outra criptomoeda, coloca nos comentários. Eu tenho dois avisos para dar para vocês. Muita gente inveja em criptomoeda e não declara para o imposto de renda. Pessoal, tem que declarar. Eu sei que você pensa que as criptomoedas, de fato, o histórico delas é para ser livre, livre de manipulação, livre de controle do governo, livre das amarras do Estado. Porém, a gente vive na realidade. Se você quiser usufruir dos seus ideios com criptomoedas, você precisa trazê-los para o Brasil ou, claro, se você quiser sacar no exterior. Mas se você trouxer para o Brasil esse dinheiro passar no controle financeiro, que qualquer depósito hoje acima de 5 mil já é muito facilmente monitorado pelo sistema financeiro, você vai ter dor de cabeça quando a Receita argumentar esses valores. Então, eu vejo algumas pessoas que investiram cedo em criptomoedas, ganharam muito dinheiro e não querem sacar para não ter que pagar imposto de renda. Só que, uma hora você vai sacar, uma hora esse dinheiro vai entrar no Brasil. E se você ganhou bastante, você não vai ficar sacando de mil em mil, de 500 em 500, que também não é legalmente aceitável. O pessoal faz isso para poder tentar se livrar da Receita, mas não é legalmente aceitável. Então, qualquer dinheiro que você trouxer precisa passar. Na verdade, qualquer dinheiro que você tiver no exterior precisa ser declarado. E qualquer lucro que você teve na venda de suas criptomoedas precisa também ser pago imposto. Só que existe o limite de isenção de 35 mil reais, que eu trabalho muito isso nos meus vídeos. Então, se você quiser uma consultoria para saber se você está ok com a Receita, isento, e só precisa mesmo informar, entre em contato com a gente, que a gente pode te dar essa consultoria. Se você acredita que tem imposto a pagar e quer fazer sua situação regular com a Receita, seja desse ano ou de anos anteriores, que às vezes o pessoal fica com o meu Deus, mas já tem dois, três anos que eu invisto e nunca declarei. Não tem problema, dá para regularizar, paga uma multa pequena, mas pode regularizar. Você precisa informar os seus bens no exterior e os seus ganhos. Se estiver aqui no Brasil, nem adianta, já está sendo informado para a Receita. Mas corretoras e exchanges no exterior vão começar a passar algumas informações logo, logo. Umas já estão passando, mas mesmo assim a lei diz, a legislação diz, através da instrução normativa da Receita Federal. Investimentos no exterior em criptomoedas precisam ser informados. Mas não tem dor de cabeça, se você quiser contar com alguém para te ajudar, a nossa equipe pode fazer esse serviço para você ou pode te orientar adequadamente nisso. O segundo aviso que eu quero dar é o seguinte, se você é trader, se você é investidor, o nome desse canal é Eu Sou Trader Investidor, eu criei uma mentoria, uma sala de análise de mercado, tanto para trading, forex, ouro, índices, como para investimentos, onde eu mostro a minha carteira de ações. Chama-se Estúdio Trader Investidor. Eu garanto que uma sala como essa pode alavancar o seu conhecimento no mercado, fazer com que você, no longo prazo, busque o sucesso ganhando muito dinheiro. Então você precisa, é muito importante, de um acompanhamento, acompanhar traders no dia a dia, acompanhar como são feitas análises e escolhas de ativos, para que as suas estratégias possam ser melhoradas e você desenvolva até mesmo estratégias ainda melhores. Então esse estúdio, ele tem vagas para que você entre de forma ilimitada e possa acompanhar diariamente os trades que eu abro, os investimentos que eu faço. Para isso, basta mandar uma mensagem para a gente ou clicar no link da descrição do vídeo, que você vai ser redirecionado. Bom, e antes disso aí eu agradeço muito se você puder clicar no botão de inscrever-se e manter-se inscrito com o sininho ativo no meu canal, pois como eu disse no começo, nessa era da atenção é difícil disputar a atenção nesse mundo virtual. E a sua inscrição, sem dúvida alguma, impulsiona demais o meu canal. E eu agradeço e peço que Deus te abençoe a todos os meus inscritos por terem me ajudado com esse detalhe que parece insignificante, mas para mim significa muito. Fique com Deus, um forte abraço, até o próximo vídeo.